Levanta a mão pro ar, eu deixo o pé arrastar Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o monte conquistar, o samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o monte conquistar, o samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Talcando e rebolando Reconnaッシュ É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Levanta a mão pro ar Eu deixo o pé rastar Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar O samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento Galera, vamos virar Vamos curtindo essa onda Ninguém pode negar Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Todo mundo vai cantando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o monte conquistar O samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil O Brasil O Brasil Financia, samba do Brasil O Brasil Espirari, samba do Brasil 消íqu Soviet Música En precedent, samba do Brasil Espirari, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, 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 samba do Brasil Racional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai cantando Dançando e rebolando sem parar E quando for raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar, quando o mundo conquistar Oh, no samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil A vida vai brilhar, 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 brilhar... Então vamos afim O Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Mãozinha na cintura Quero ver você dançar Todo mundo vai cantando O coração acelerando Dançando e rebolando sem parar E quando o zoo raiar A alegria vai chegar Todo mundo vai dançar A vida vai brilhar Quando o mundo vai conquistar O outro, samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Falo do Brasil Falo공 on Flamenco E quando o porno Falo공 on O outro, samba do Brasil Falo공 on